Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e bom, pra começar só queria falar que a Epic Games já colocou a nova versão de atualização pra teste, tá? Ou seja, muito possivelmente vai ter atualização massiva na semana que vem, né? Que tudo indica terça-feira é o dia de atualização então dia 6, fiquem ligados, provável que vai ter atualização, né? Muitas novidades e tudo mais eu vou estar trazendo aqui no canal pra vocês. Enfim, né? E uma coisa que pode estar chegando numa atualização, talvez não na próxima, mas numa mais pra frente, é um novo item muito semelhante à vaquinha, lançada um tempo atrás. Olha só o que o Anziz falou aqui Um novo veículo de codinômina esférica ou está sendo desenvolvido para chegar no jogo em algum momento futuro. Suas características aparentemente se assemelham às do bovino inflável que foi introduzido na temporada 7 do capítulo 2, meu Deus, já faz muito tempo, né? Onde o item transformava os jogadores em um veículo, entre aspas, né? Porque era uma vaquinha inflável. Imagem é meramente ilustrativa para referência citada Então tá aí, né? Se você curtir a vaquinha, esse item não vai ser exatamente igual, né? E não temos vazamento de imagem e tudo mais, então talvez realmente o item ainda não está muito perto do lançamento mas eu fiquei feliz porque eu dei uma olhada nos comentários desse post aqui e muita gente sente falta da vaquinha. Então se esse item realmente for bem parecido talvez não nessa pegada cômica, assim, mas que tenha a mesma utilidade eu acho que vai ser bem interessante, né? Se tiver mais alguma informação, claro que eu vou estar comentando aqui com vocês E agora eu quero falar sobre a loja porque recentemente foi lançado um novo gesto e nas redes sociais para divulgação desse gesto a Epic Games colocou um personagem que até o momento nunca foi lançado no jogo, né? Uma nova skin, como dá pra ver, na tela e esse personagem já apareceu em pesquisas feitas pela Epic Games no passado como dá pra ver tem esse estilo dele da esquerda, que foi o que apareceu no vídeo o estilo da direita completamente diferente, né? o estilo do futuro tem essa outra imagem que mostra outros estilos do personagem aqui eu acho que não vai chegar porque são muitas versões eu acho que essa aqui talvez era a primeira concept feita dele, tá ligado? E por fim, temos essa outra concept aqui que mostra variações desse estilo dele do futuro que na minha opinião, acho que esse estilo vai estar chegando sim nesse personagem muita gente falando que pode ser uma skin mais importante como apareceu num vídeo ali de divulgação de uma dança pode ser uma skin de clube e realmente, há essa possibilidade a gente sabe que ultimamente a Epic Games tá fazendo vários estilos pra gente desbloquear nas skins exclusivas do clube e essa skin, na minha opinião, se encaixa aí nesse tipo de tema que a Epic Games anda fazendo enfim, pode ser de loja normal também mas só mostrando pra vocês se você curtiu esse personagem vai preparando os E-Bucks, né? quem sabe ele chegue muito em breve aí também e já que eu toquei nesse assunto de loja uma parada muito interessante é que hoje, como é dia 1º de Fevereiro, né? inclusive, já quero dar um ótimo mês aí pra todo mundo foi liberado mais um cupom de desconto na Galaxy Store que você pode comprar a E-Bucks por um preço muito mais barato aparentemente, eles vão fazer isso nos 3 primeiros meses desse ano, tá? fizeram em janeiro e eu não avisei aqui no canal porque foi na primeira semana de janeiro eu tava viajando, foi a época ali que eu fiquei sem postar teve a liberação de mais um cupom hoje e pelo jeito vai ter no mês de março também e pra você pegar é muito simples primeiramente, tem que ser num celular Samsung, tá? se você não tem pede pra alguém da sua família que tenha ou algum conhecido tá entrando nesse lado da Samsung tem a Galaxy Store e ali dentro que vocês vão resgatar esse cupom de 90% de desconto resgatando o cupom é só vocês baixarem o launcher da Epic Games dentro aí da Galaxy Store e depois instalar o Fortnite se no caso já tem instalado o Fortnite a Epic Games no celular não precisa fazer essa parte depois é só você fazer login com sua conta e aí você entra no jogo você vai na loja e você compra V-Bucks lembrando que esse cupom pode ser por qualquer pacote de V-Bucks mas, tipo, se você não quer gastar praticamente nada o pacote de 1000 V-Bucks com esse cupom não é só você adicionar o cupom depois da compra sai por R$2,50 1000 V-Bucks por R$2,50 tá muito, muito barato então aproveita você pode, né, comprar outras coisas se você quiser também tem uma galera utilizando mais de um aparelho, tá ligado pegando vários aparelhos Samsung aí logando na mesma conta pegando cupom eu não sei se isso é legalizado, né então isso pode dar algum certo problema não sei mas fiquem tranquilos se você fizer uma vez não há nada de legal nisso não é bug não é glitch fornecido pela própria Galaxy Store então não fique receoso com isso agora se você fizer na mesma conta em mais de um celular aí eu não sei aí talvez dê problema mas aí, né só avisando vocês que tem esse risco também beleza, rapaziada inclusive, né se você quiser comprar aí o pacote de V-Bucks ou qualquer coisa na loja utilizando esse cupom e quiser usar também o código aqui do canal, né o Vagabito ia ajudar demais, tá rapaziada de verdade mesmo agradecer de coração e apoio de todo mundo aqui pra trazer conteúdo pra vocês e agora voltando a falar rapidinho sobre a atualização da próxima terça que pode ter o lançamento de uma dessas perks que já estão nos arquivos que podem ser lançadas a qualquer momento, né mas geralmente chega em dia de atualização tem uma perk chamada sobrevivente de ouro ganhe barra sobrevivendo na ilha e ganhe 150 barras cada vez que o círculo da tempestade for atualizado mar de mini plataformas de amortecimento ganhe algumas mini plataformas de amortecimento você ganha mais quando a tempestade muda camuflagem confiável ganhe velocidade de movimento aumentada enquanto anda furtivamente você recebe um item de camuflagem furtiva e também cura oculta ganhe um papelão pavoroso e regenere vida e parte do escudo enquanto se esconde em um adereço e pra fechado tem outra perk misteriosa chamada hora da tartaruga ganhe uma arma de tartarugas ninja e um pouco de pizza e essa perk aqui abre possibilidade de que quando ela for lançada vai estar começando também um evento de tartarugas ninjas que já meio que foi vazado pelos leakers que vai estar acontecendo em algum momento aqui na temporada então quem sabe essa próxima atualização de terça além de estar trazendo alguma dessas perks talvez não todas mas algumas vai começar também esse evento de tartarugas ninjas e olha eu acho bem provável porque geralmente um evento assim de parceria dura pelo menos aí umas duas semaninhas e como a próxima temporada já vai chegar no início do mês que vem temos um mês aí não tem muito tempo para ter esse evento tá ligado e como a Epic Games sempre está fazendo atualização massiva a cada duas três semanas realmente semana que vem há uma grande chance de ter o início desse evento de tartarugas ninjas não é confirmado mas só espalhando aqui esse conhecimento para vocês pode ser que não seja uma atualização massiva comum pode ter também um evento aí acontecendo e claro vai ser um evento bem diferenciado a gente sabe que tartarugas ninjas já chegou na loja e tudo mais então vai ser um evento um pouquinho diferente aí acontecendo vamos ver como é que vai ser eu estou curioso mais para ser sincero para saber os itens que vão chegar com relação a isso a gente sabe que parcerias com o anime sempre trazer um item mítico será que dessa vez vai ser a mesma coisa? talvez não né porque nessa perk diz ganhe uma arma de tartarugas ninja então talvez tenha mais de uma arma eu não acho que vão ser todas míticas talvez tenha algumas armas diferentes aí vamos ver como é que vai ser esse evento talvez comece como eu disse semana que vem então se você é fã de tartarugas ninja fique ligado aí nessa atualização mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro mande aí para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes hoje foi liberado mais um cupom para você estar utilizando na Galaxy Store que você ganha um baita desconto na compra de V-Bucks ou até mesmo pacotes por dinheiro real aí na loja então aproveita se você tem um Samsung ou se você conhece alguém que tenha não é só logar na sua conta fazer a compra usando o cupom tudo certinho que o desconto vem aí muito quente então é isso mano Zaquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui